Se você sente vir pra frente, se ajoelhar, eu quero te convidar, você pode vir, eu nunca faço isso, eu nunca chamo ninguém pra frente, mas hoje eu sinto que nós devemos fazer isso, amém? Eu nunca faço apelo pras pessoas virem pra frente, eu acho que Jesus encontra as pessoas onde elas estão, e se você está sentindo no seu coração que você deve se mover pra essa entrega radical, faça isso, mais Espírito Santo. Oh, 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 oh Amor Chamando o seu diabo Pai, ouça corações hoje Chamando por ti Ouça, ouça, ouça corações hoje Chamando por ti Chamando por ti Chamando por ti Chamando por ti És nosso desejo És nosso desejo O único do one in one O único Que os nossos corações desejam Ele ouve corações Ele ouve o seu coração Nesta noite Ele ouve o seu coração Nesta noite Mesmo aquilo que você não consegue Pôr em palavras Ele ouve o seu coração E as lágrimas Traduzem para ele Ele ouve o seu coração Mas que palavras Ele ouve corações Ele ouve emoções Ele ouve 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 E a pente ao seu povo E apende ao seu povo Ele ouve 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 Que lhe entrega um coração totalmente Afim de encontrá-los Afim de encontrá-los Ele busca toda a terra Ele inclina os seus ouvidos Ele volta os seus olhos Para encontrar os seus Para encontrar e ser Encontrado dos seus Para ser Ele disse bate Ele será aberto Ele diz pede Ele será dado Ele diz bate Ele será aberto Ele diz pede Ele será achado Ele busque Ele será achado De vós Busque Ele será achado De vós Busque Ele será achado De vós Basta Ele será aberto Ele diz pede Ele será dado Busque 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 E serei achado Basta E será aberto Busque E serei achado De vós De vós Serei achado De vós Diz o Senhor Serei achado de nós Diz o Senhor Serei achado de nós Diz o Senhor Serei achado de nós Senhor Serei achado de Vós Diz o Senhor Serei achado de Vós Diz o Senhor Serei achado de Vós Diz o Senhor Serei achado de Vós Quando me buscades De todo, de todo, de todo o coração De todo, de todo, de todo, de todo o coração De todo, de todo, de todo Serei achado de Vós Diz o Senhor Serei achado de Vós Diz o Senhor Quando me buscades de todo, de todo, de todo, de todo o coração De todo, de todo, de todo, de todo o coração De todo, de todo, não metade, não pedaços De todo, de todo, de todo o coração Serei achado de Vós